Pensei que não viessem mais. Só se eu tivesse morrido. Vamos embora. Venham, venham. Nobre jornalista. Olá, empresário. Como vai, minha querida? Desculpe o atraso. Não faz mal. Não tenho o hábito de me atrasar nunca. Mas acontece que nós encontramos uma blitz no meio do caminho. Ficou tudo parado. E a gente não sabia se a blitz era de polícia ou de bandido, que é pior. Era da polícia. É, mas mesmo assim a gente se atrasou. Desculpa. Você não deu uma carteirada nele. Diz que era jornalista. Mostrava lá a sua coluna de hoje para os homens. Que carteirada, Diovar. Mas por que não? Quando eu não estou escrevendo, não estou trabalhando, eu sou um cidadão como os outros, rapaz. Estava cheio de cidadãos como eu lá, parados. Não ia perder tempo, não. Eu falava logo que era Giovanni Prota, empresário da Baixada Fluminense. Não devo nada nem à polícia, nem ao fisco. Era uma carteirada e me mandava. Sei, Diovar. Sei. Do lado do Carmo, estou tão envergonhada. Será que eu não vou atrapalhar de ficar na sua casa? Minha querida, nós todos vamos ter que nos acostumar com você. Acontece que lá em casa é um entressai tão grande que você pode ficar à vontade que daqui a pouquinho está todo mundo já sem perceber a sua presença. Me entende? Tu calma assim. Você vai dar um nó na cabeça. Por quê? Deixa que eu me entendo com ela. Vamos andando lá para o carro. Ah, vá para o carro que eu já vou. O que é isso? Eu não estou gostando nada desse jornalista buzinando no ouvido da menina. Mas isso não vai dar em boa coisa. Giovanni, você está insinuando que ele... Não, não, não. Começa com o barraco por cima de mim, Maria do Carmo. É que o troca-letras, ele é bastante enrolado. Você leu a coluna dele? Eu li, é claro, em primeira mão. E você entendeu tudo o que ele escreveu? Não. É, é isso que eu digo. O sujeito é enrolado. Se a moça não conseguiu entender o que você estava falando, como é que vai entender o que ele vai dizer? Então está bem. Vou fingir que vou acreditar que era isso que você queria dizer. Olha o carro, amor, o que ele ia dizer. Mas deixa pra lá. Mudar de assunto. Ótimo. E quanto ao teste do DNA? Não, vamos fazer agora não. Vamos esperar ela se recuperar da pneumonia. Depois a gente pensa nisso. Depois que você fizer o teste e der positivo, não se esqueça de lembrar que fui eu quem achou a moça pra você. Não há a menor chance de eu me esquecer disso. Há a menor chance. Até mais ver, nobre jornalista. Até mais, empresário. Bom, Maria do Carmo, se você precisar de alguma coisa, não se acanha. É só me chamar que eu vi um corrente feito um raio. Pode deixar. Obrigada, Jeová. Muito obrigada. Obrigada. Não esquece de ver a entrevista do Carmo mais tarde na televisão, hein? Claro, eu não vou perder essa entrevista por nada desse mundo. Exclusive, eu vou mandar gravar em DVD. Se você quiser uma cópia, eu lhe mando. O sujeito tá pensando que é o rei da cocada preta. Qualquer dia eu dou um jeito nele. Eu vou mandar esse troca-letra, catar letrinha, noutra freguesia. O que é que você falou, doutor? Que você é curioso demais. Toca pra frente. O tempo ruge e a sapucaia grande. Mas você não vai entrar nem um pouquinho. Não, eu tenho que em casa dar uns telefonemas. Não esqueça que agora eu sou um comunista político. Eu tenho que atualizar meus contatos, conseguir novas fontes. E eu tô tão orgulhosa de você. Obrigado. Espero que tenha paciência. Porque daqui pra frente eu vou ter que matar um leão por dia, né? Escrever uma coluna diária interessante não é fácil. Eu sei. Mas você vem logo mais. Muito antes da sua entrevista na televisão, eu já estarei de volta. Pronto. Chegamos. Venha. Vou lhe apresentar. Quero lhe apresentar. Venha, querida. Venha. Angélica. Essa é Clementina, minha grande amiga. Oh, muito prazer. Cícera, outra colaboradora aqui de casa, grande amiga também. Olá. Esse é Plínio, meu filho mais novo, que lhe carregou quando você desmaiou. Desculpa o trabalho. O que é isso, imagina? Foi... Eu não fiz mais que minha obrigação. Minha querida, o resto da família você vai conhecer depois. Agora venha que eu vou lhe mostrar o resto da casa. Com licença. Com licença. Toda. Ela tem um jeito de quietinha, mas tem uma cara assustada, não? Bom, é muita novidade junta, né? Vem cá. Será que a mamãe vai botar ela no quarto da linda Alva? Não. Só depois que ficou comprovado que ela é sua irmã, né? Isso depois do exame do DNA, né? E a gente vai fazer esse exame quando? Tudo a seu tempo, minha querida. Primeiro eu preciso cuidar da sua saúde. Eu quero ver você se alimentando muito bem pra ficar completamente recuperada e forte. Depois a gente pensa nas outras coisas. Sim, senhora. Não, me chame de senhora. A senhora tá no céu, eu tô muito longe de chegar lá. Pode me chamar ali do carro. E agora fique à vontade. Tome posse desse quarto, ele é seu enquanto você estiver aqui. Olha só, se precisar de alguma coisa, grite por Cícera e Clementina que elas vêm correndo. Não se preocupe com nada, Vici. Tá bem. Descanse bastante. Não se preocupe com nada, Vici.